Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro de Saúde, olhando para o Orçamento de Estado e aquilo que está previsto para os hospitais do Distrito de Santarém, o Hospital Digital de Santarém e o Centro Hospital do Médio Tejo, fica claro que há um desinvestimento no Centro Hospital do Médio Tejo, que é precisamente aquele que maiores dificuldades que tem e pela sua própria natureza têm uma atividade muito mais difícil por se centrar precisamente em três unidades hospitalares. Não percebemos o discurso da esquerda dos últimos quatro anos, que falaram que o Governo anterior assassinou, maltratou, atacou, destruiu o Serviço Nacional de Saúde e o primeiro orçamento que este Governo tem para apresentar visa precisamente cortar no investimento no Centro Hospital do Médio Tejo. Preferiram optar por baixar o IVA da restauração, por reverter um conjunto de reformas e esta aqui também reverteram, mas foi para prejudicar os cuidados hospitalares. Por isso, Sr. Ministro, o que eu pergunto é o que é que está previsto, além deste Orçamento de Estado, para ajudar a suprir as dificuldades do Centro Hospital do Médio Tejo e já agora o que é que vai fazer para recapitalizar ambos, neste caso, o Centro Hospital do Médio Tejo, porque no Governo anterior recebeu uma injeção de capital muito significativa que permitiu não só pagar dívidas a fornecedores, mas também a fornecedores locais e a ajudar a economia local. Para terminar, perguntava-lhe também se está previsto manter a abertura de concursos para 49 médicos para o Médio Tejo também e o que é que está previsto da parte deste Governo de novos serviços que possam vir a abrir no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recordo que recentemente foram estendidos serviços na área da Nefrologia e da Oncologia e também de diabetes e que novas áreas é que são dispostos a anunciar para estes dois centros, para este Centro Hospitalar e para este Hospital Distrital, porque a esquerda, falo do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista, fizeram campanhas nos últimos quatro anos a anunciar o céu para esta zona e agora gostava de ver neste acordo o que é que está previsto e o que é que consegue ultrapassar.